E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1 e estamos com essa cor mais vermelha aqui para falar da lata de Charizard de Destinos Ocultos que vamos abrir hoje. Lata incrível e esperamos tirar, sim, o Charizard GX Shine. Mas antes de ver se a gente vai conseguir tirar esse Pokémon incrível ou não, não se esquece de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar, dar o like e bora para esse vídeo. E Destinos Ocultos voltou aqui no canal hoje a vez das latas e o Charizard GX vai aparecer aqui, hein? Vamos torcer para tirar um Charizard Shine, né? Mas calma aí que eu já mostro os pacotinhos, olha só que lindo esta promo, olha que linda. É linda mesmo, hein? Linda, né? É uma arte sensacional. Sensacional. As artes, na maioria das promos, são muito bonitas, mas chamam bastante a atenção, né? Isso aí. O que mais que vem, meu? E vem também os quatro pacotinhos, né? Que a gente vai abrir e vem um código para você poder colocar essa coleção. São mais quatro chances, né? São mais quatro chances de tirar o incrível Mewtwo, o Shiny e o Charizard. Ah, Mewtwo Shiny, Charizard Shiny. É pouquinha coisa, pouquinha coisa. Dois Pokémon dourados aí. Dois Pokémon dourados aí. Tá com o corpo e tá com o burro. É. Será que vai vir algum dourado? Ah, acho que vai, acho que vai. As latas estão vindo boas. Tá vindo com um drop bem legal, né? A coleção foi uma coleção com um drop muito bom. Por isso que o pessoal ficou... Eu vou deixar esse por último, por um, eu vou deixar por último, vou começar com o teu. Da onde ia só? Vai saber, né? Será que vai resolver? Deixar por um pouquinho. Vamos ver, é. Às vezes... Será que a sorte só está naquele pacotinho? Às vezes a sorte veio para aquele pacotinho, né, gente? Já tem um por pacotinho, né? Um por pacotinho. Nossa, um por pacotinho. Eu já pontei algumas coleções que saem por pacotinho, né? Uma energia de raio. Ih, um... Faltam dois. Faltam dois. Mil. O que que vamos tirar aqui neste do mil? Será que o mil vai trazer alguma coisa? Mil traz mil. Mil traz mil. Será? Vamos ver. Análise do Bill. Não, nada. Bati até na casa. Olha, ah... Será que ficou mesmo com Charizard? Nossa, uma lata que não veio um Shine, gente. Uma lata que não veio o Shine, será? Vamos ver. Ah, meu Deus do céu. Até o peixe. Saiu, vendeu para ir esconder na GDADALGX, gente. Incrível. Olha só, a Shine e o Ford são incríveis. Adorei, adorei. Olha só, e veio na última. Veio. Bom, gente, está ótimo. Está ótimo. Um Shine para o Lata. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal se não é inscrito. Comentar, compartilhar e dar um like. E esperar pelos próximos vídeos, que vai ter muita coisa legal este ano, hein? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.